E aí pessoal, mais uma gameplay no jogo World of Warships, no mapa Island. Eu estou jogando com o Cruiser nível 1, né, ou o cruzador nível 1, que seria um dos mais básicos e iniciais. Acho que já postei um vídeo anterior em que eu mostrei jogando com esse Cruiser. Mas, bom, jogando nessa fase inicial não é assim tão difícil. A taxa de acerto pelo menos é um pouco mais alto. Mas conforme você vai avançando ele fica bem difícil, né. E vocês podem notar que a paisagem, mano, é surpreendente. O nível de realismo me deixa assim bem impressionado nesse jogo. E você também pode apreciar os detalhes, né, do navio. Então isso também é bem bacana. Principalmente quando você for no porto, você pode aproximar e ver assim cada detalhe do canhão, da metralhadora, né. Da parte onde tem ferrugem. Então é uma coisa assim bem bacana. E, bom, no vídeo anterior eu acabei perdendo, né, a batalha. Mas vamos ver se nesse eu tenho um pouco mais de sorte, né. Se a gente consegue vencer. E esse aqui, conforme vocês estão vendo, existem duas áreas, né. Dois círculos em verde e vermelho. Você tem que defender a sua área, que é verde. E ao mesmo tempo conquistar a parte vermelha, né. Aí já conseguimos detectar o inimigo. Caramba, já tá vindo uma chuva de tiros. Então o bom é que nessa parte inicial quase todo mundo é o mesmo barco, né. Então não tem assim tantos upgrades. Então todo mundo aqui tá no mesmo nível. Ah, eu consegui acertar. Que beleza. Ah, acertei de novo. Então é bem legal. Vamos ver se eu consigo acertar de novo. Ah, não, errei. Aí eu... Você antecipa mais ou menos aonde você acha que ele vai chegar. Ah, acertei de novo. Já que ele tá... Oh, consegui. Não, destruíram um. Beleza. Então um a menos do inimigo. A gente tá na frente. Ai, caramba, errei. Então assim é bem bacana a parte de... Oh, pelo visto o navio ele está parado, né. Então não vale a pena você se antecipar. Então já vou direto no barco, né. Pra ver se eu consigo acertar. E é bom você ficar próximo às ilhas, porque eles servem como se fosse escudo. Então vale a pena você fazer isso. Mas depois, essa estratégia talvez não é tão adequada, por quê? Se você encostar uma vez na ilha, pra depois você tentar desencalhar, você tem que recuar. Então você perde muito tempo, você fica travado e vira um alvo fácil. Então se você for usar as ilhas, vale a pena se você souber manobrar rapidamente. Porque se você ficar uma vez encalhado pra você sair, é uma fria, né. Ai, caramba, vamos focar nesse aqui. Morre, morre, mano. Caramba. Vai ser mais um tiro. Aê, mano. Consegui destruir um. Maravilha. Outro aqui. Vou focar bem aqui no nariz dele, que até o tiro chegar vai na barriga dele. Aê. Então a melhor coisa é você atingir na parte, assim, bem na barriga. Bem no meio do navio. Então você consegue ter um dano bem mais forte. Nossa, tô conseguindo acertar bem, né. Beleza. Aê, errei essa. Nossa, destruí mais uma. Então tá duas na minha lista. Esse aqui tá longe, mas eu não sei se eu vou conseguir acertar. Então deixa eu colocar um pouco mais pra frente. Até chegar... Ah, não. Não deu. Então deixa eu colocar um pouco mais pra frente. Aê. Acertei. De novo. Que maravilha. Nossa, mano. Deixa eu colocar um pouco mais pra cima se... Ah, mano, errei. Mas pelo menos tô... Tô tendo, assim, uma boa taxa de acertos. Mas o segundo tiro que tá errando. Aê. Vamos ver se a gente consegue matar. Se eu consigo matar ele, né. Ah, caramba. Ah, caramba. Agora vai, agora vai. Quatro de uma vez. Ah, mesmo assim o cara não... Esse... Esse... Esse tá... Tá osso de matar. Aê. Três, mano. Consegui derrubar três, mano. Só eu sozinho aqui. Negócio tá... Tá legal essa partida. Deixa eu destruir esse aqui que tá com pouco sangue. Se eu acertar, acho que eu consigo matar ele. Hum... Errei. Deixa eu dissipar um pouco mais pra frente aqui. Aí eu consigo acertar. Ai, caramba. Só mais um tiro, só mais um tiro. Ah, não. Errei. Ele virou. Então vai de frente, mano. Bem na frente. O segundo vai. Ai, caramba. Só mais um tiro, acho que... Acho que ele vai. Vamos. Eita, mano. Agora de frente, acho que esse vai. Aê, mano. Destrui mais uma. Que... Que beleza. Então a parte inicial é fácil, mas depois a gente pode... Posso falar que o negócio complica mesmo. Fica bem difícil. A taxa de acerto também fica bem, bem, bem baixa. Então... Depois que você começa a pular pras outras categorias. Dois ou três. Aí você vai começar a ficar desanimado. Porque é... Tantas tecnologias novas. Que depois eu vou... Vou explicar pra vocês nos próximos vídeos, né? É... Esse aí eu sabia que não ia acertar porque tá bem longe, né? Até chegar ele consegue manobrar. Então não dá, não. Então vamos colocar aqui um pouco mais pra... Pra frente. Então tá com 12 navios... Né? No total. E só eu destruí quatro. Então... Um terço assim fui eu que destruí, né? Vamos ver se eu consigo matar esse aqui também. E ainda bem... Eu tô assim com... Com bastante vida, né? Vocês podem ver na parte esquerda inferior. Eu tô assim ainda na faixa verde, então... Ah, vai de frente, mano. Cadê? 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 Aí conforme... Como já tá perto, então eu não preciso antecipar tanto. Aê, mano. Mais uma. Matei cinco. Olha, tem outro cara que tá... Tá me enchendo o saco. Deixa eu matar ele também. Ai, cara... Então é bom você ficar na lateral, porque você fica com disponibilidade de quatro... Ao invés de dois, são quatro tiros. Então vale a pena você fazer isso. Vamos. Aê, mano. Detonei mais um. Então... Dos 12 assim... Seis. Eu matei... Só eu sozinho matei a metade da front... Da front inteira, né? Aê, acertei. Nossa, tirou muito sangue dele. Mais uma. Que beleza. E é o último, mano. Será que eu consigo? Só mais um, só mais um, só mais um. Vamos. Aê, mano. Que beleza. Ganhamos. Só eu destruí sete. Então é... Basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe o seu like. E compartilhe. E se inscreva no canal. Vamos ver o que a gente tem de novidade. A gente ganhou tudo isso de dinheiro, de experiência. E mais um achievement. Então... Valeu! A gente ganhou tudo isso de novo. A gente ganhou tudo isso de novo. A gente ganhou tudo isso de novo. Obrigado.